O Teu O Teu amor me gera confiança Me leva a sempre ser Tua criança Me confortando nos Teus braços E hoje ainda ouço as Tuas falas As paredes da minha vida até sabem Palavras fortes que só vêm de Ti, oh mãe Muitas vitórias são os frutos de sua oração A sua torcida é bem maior que uma nação Muitas vitórias são os frutos de sua oração Muitas vitórias são os frutos de sua oração Obrigado.